Fala galera, seja bem vindo mais uma vez ao canal Expedição Animal Bom galera, como prometido né, o vídeo antes, tinha prometido fazer um desafio não, assim, mostrar a vocês qual é o antídoto da ortiga né, contra a ortiga Quando você está dentro do mato que leva uma pancadinha de ortiga, o que fazer para aliviar a coceira Eu vou mostrar aqui para vocês, mas primeiramente eu quero mostrar a vocês aqui Já foi embora ele Era um formigão, sabe galera, mas parece que ele não quis aparecer no vídeo não Só para adiantar o processo da ortiga Mas a ortiga é essa plantinha aqui galera, eu vou mostrar aqui Essa daqui é a ortiga né Dá um foco nos espinhos dela Esses espinhos, tanto nela como na folha Vocês podem ver, aqui tem Embaixo da folha é que tem, viu, esses espinhos Esses espinhos galera, ele pega A ortiga na pele é uma coceira terrível, horrível Quando ele pega assim, queima pra caramba Quem já levou Uma pancada com ortiga ou peitou sem querer, sabe O que eu estou dizendo né Aí vamos lá né, já que o formigão sumiu, ele não está aqui Tinha bastante formigão aqui Já é para isso mesmo né, fazer o que? Vamos, o desafio da ortiga né Mostrar para vocês, prometi, promessa, como diz a história, promessa é dívida Eu vou bater a ortiga no meu braço Não estou enrolando muito não, eu vou bater Agora estou procurando um antigo Aqui também tem, tem aqui perto Meu câmera aqui já está dando risada Que o prazer dele, sabe O prazer do meu câmera Era pegar um galho desse aqui e bater nos meus pinhaços Porque depois eu conto a vocês o que aconteceu com abelhinha Meu câmera é meu amigo de infância Depois eu conto a vocês, no próximo vídeo eu vou contar a vocês aí o processo que teve Ele que me ensinou a andar no mato e como tirar uma abelha No próximo vídeo eu explico a vocês Mas vamos lá na ortiga né Vamos lá Aqui Olha, mostra aqui, de pertinho ela aqui Como vocês podem ver, tem a planta Aqui é a semente Essa toda engolhadinha Aqui também é a florzinha Como vocês podem ver, tem cheio de espinho Como você pode ver aqui embaixo também está cheio Vou bater aqui E rapidamente vamos passar o antídoto né Ei, bora, bora meu rebata Aqui ó, nesse garacinho Calma, calma Queima pra caramba Vou mostrar a vocês aqui como vai ficar Não batesse quase nada não Mas pegou Vai com medo Mas pegou Pegou um espinho só O prazer dele é outro né Mas vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar E que nem disse a história né Eu estou fazendo um negócio aqui que é errado É coçar Coceira é irritante Eu estou coçando mas nem pode coçar Eu estou dando um tempinho aqui pra mostrar a vocês Como fica Deixa eu bater com o gai Não, calma aí É assim não Mas vamos logo aqui que eu não vou aguentar muito tempo de coçar O antídoto galera é isso aqui ó O famoso peão Aí onde ela pega fica assim ó Tá vendo Esse carocinho vermelhinho aqui é onde ela pega Só pegou um espinho Um aqui Outro aqui ó Tá vendo Aí você rapidamente ó Tem que ser rápido Tem que ser rápido Eu demorei já Mas tem que ser rápido Você vai ó Arranca Ele sai um leito ó Aí você passa em cima Pode passar Que aliveia a coceira Tá vendo ó Olha Uma só não tá resolvendo não Mas deixa eu passar outra Fica uns calombinhos Que nem se você tivesse levado Mordido de formiga Né Mas Aí pode esfregar ó Não aliveia muito não Não aconselho passar não Mas Aliveia mais do que O necessário Eu não sei se o rapaz que me falou Quis que eu fizesse isso também Mas Tá valendo Né Eu creio que isso aí resolve um pouco Né Sabe o que eu tô dizendo Bom O peão É por causa que o leite do peão Pode ser mito também Né Eu não vou garantir Pode ser mito Aí pode ser mito O câmera tá se acabando Tá risada Isso é que é um amigo Aí é que nem diz a história Né O Teiu Que é um lagarto Que tem aqui na nossa região Dizem que quando ele Trava uma batalha com a serpente A serpente morde ele Ele vai direto no pé do peão Morde o peão Bebe aquele leite E volta pra Lutar com a serpente Mas eu acho que isso é mito Mas é isso aí galera Né Eu cumpri com a minha palavra Não deu muito certo Que nem eu esperava Que tinha dado Não sei se é porque eu demorei um pouco Mas Tá valendo E E aí Eu peço aquele belo like Né E vocês podem se inscrever no canal Compartilhar aí E Que nem diz a história No próximo vídeo eu vou falar Da abelha O que aconteceu da abelha Valeu Até o próximo vídeo